Chega na balada Dispensa qualquer um que chega do lado Mas ela me olha, abre um sorriso Tá querendo alguma coisa comigo Vou chegando perto, chamo pra sentar Ofereço um whisky só pra esquentar Cê boa garrafa, bagunçou a mente Me chama de amor, tá toda carente Me puxa pro baile e começa a dançar Vai até o chão e não quer mais parar Finge que é santinha, menina indecente Bebe e fica louca, rebolando na minha frente Cara de santinha, tenta disfarçar Mas no final da noite eu sei que vai rolar O tcharara tchá tchá, vem cá provar No final da noite eu sei que vai rolar O tcharara tchá tchá, vem cá provar Com os FR você vai arrochar, hein Chega na balada chamando atenção De vestidinho curto já virou sensação Causando mistério, batom retocado Dispensa qualquer um que chega do lado Mas ela me olha, abre um sorriso Tá querendo alguma coisa comigo Vou chegando perto, chamo pra sentar Ofereço um whisky só pra esquentar Cê boa garrafa, bagunçou a mente Me chama de amor, tá toda carente Me puxa pro baile e começa a dançar Vai até o chão e não quer mais parar Finge que é santinha, menina indecente Bebe e fica louca, rebolando na minha frente Cara de santinha, tenta disfarçar Mas no final da noite eu sei que vai rolar O tcharara tchá tchá, vem cá provar No final da noite eu sei que vai rolar O tcharara tchá tchá, vem cá provar Aqui com o Zé Fierre você vai rolar Não, 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 não